Encaminhamos esse corpo para Vitória, porque já estava em estado de decomposição. E as investigações já começaram. A partir do momento que o corpo foi encontrado, a nossa perícia criminal já esteve no local, fizeram os primeiros levantamentos. O corpo foi encaminhado para Vitória para fazer mais um trabalho pericial, que é a necrópsia, para descobrir qual foi a causa da morte. E os policiais estão trabalhando aqui, nossos investigadores, para descobrir o que aconteceu também. Um detalhe importante, doutor, foi o encontro de uma arma próximo do corpo. Isso aí leva a polícia a entender o suicídio ou uma situação montada naquele local? Pode ser qualquer uma das opções. Por isso a gente tem que investigar detalhadamente o caso, para não fazer nenhuma injustiça com ninguém. Se for considerado um suicídio, nós vamos encaminhar o procedimento para a justiça pedindo um arquivamento. Se houver algum indício de que houve um crime, um homicídio no local, nós também vamos identificar o autor e encaminhar para a justiça para que ele seja julgado. Um dos indícios poderia ser marcas de violência no corpo? Isso. Um dos indícios é a marca de violência no corpo. E também descobrir a posição correta em que estava a arma e a posição em que o disparo penetrou o corpo da vítima. Dessa forma você consegue fazer uma... quase que tentar voltar ao passado para poder identificar como a pessoa morreu naquele momento. Então, vamos lá.